Ai, que noite gostosa. Nossa, a lua tava... tava uma coisa, né? É, e mais a luz das velas, mais a música romântica, o vinhozinho. Não é você que escreveu. Uh! Uh, queridos! Bom dia! Cara, isso é um pesadelo, sabe? Tá muito cedo pra começar o meu sofrimento, Doris. Ora, não fale assim, querido. Olha, eu tô precisando falar urgente com você. Eu preciso de um favorzinho seu. Outro, Doris? Bom dia, Joana. É, nada demais. Enfim, é que eu acordei com uma vontade louca, insana de comer um caviar pela manhã. Você providencia pra mim, sim? Por favor. É pela criança. Ui, três, quatro, cinco, seis. Oi. Oi. Tá bom, Romão? Tudo bem? Tudo. Ah, dona Jasmine, a senhora sabe se a Mariana já chegou? Não, Mariana não vem hoje à academia. Ela tá gripadíssima. Ela tá de cama com febre, assim como eu, ó. E será que eu posso fazer alguma coisa? É, se você responder com sinceridade uma pergunta que eu vou fazer, vai ser ótimo. Eu tinha prometido não me meter nessa história, mas agora eu já me meti. Pronto. Claro, pode falar. Você e Mariana estão namorando? Não. Quer dizer, a gente saiu algumas vezes, mas fui só como amigos. É? É. Eu tô muito preocupada com a minha filha. Eu tenho a impressão que ela tá muito interessada em alguém. E a senhora sabe quem é? Não. Não, ela não me disse. É. Mas eu fico nervosa, porque ela tá acabrunhada, ela tá triste. Sabe o que é? Ela é uma moça criada no interior. Ela é uma menina ainda. Ela não tem o traquejo das meninas em uma cidade grande, entendeu? É. É disso que eu gosto nela. É. Só que isso pode fazer ela se machucar muito mais. Olha, dona Jasmine, uma coisa eu posso te garantir. Se ela tá sofrendo, não é por minha causa, não. Antes fosse, né? Mas eu acho que ela tá em outra. E a gente tem se visto pouco também. E eu tenho treinado bastante, sabe, pra competição. Tem tido pouco tempo. Sei, sei. Tá. Tá bom. Mas se algum dia a gente vier ficar junto, a senhora vai ser a primeira a ficar sabendo. Pode ter certeza disso. Olha que ótimo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto eu tô fora? Top. Bom, Broadway. Sabia que você não ia me decepcionar. É? Posso te fazer uma pergunta? Quantas você quiser. Por que logo eu, hein? Bom, isso eu já te disse, né? É, mas você quer mesmo saber a verdade? Quero, fala. Sabe o que quero? Deixa eu ir o Elvis com você. Porque assim eu tenho certeza que você não vai se esquecer de mim. O que? Vê. 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 Tchau.